O filme não é inédito, mas o público faz fila para a reestreia de Cruzeiro e Portuguesa em jogos decisivos do Brasileirão. A Portuguesa é um time humilde, dos quatro que chegaram realmente é o que tem menos potencial de marketing, de torcida. Mas é, tá sempre aí chegando, uma hora pode chegar. Cruzeiro não vai ser o campeonato nacional. Eu acho que tá mais na fila ainda, mais na vez do que a Portuguesa. Flávio Júnior entra em carcaça. O passe deixa Gustavo na cara do gol. O Sabiano salva na primeira, mas Marcelo completa para o gol. 1x0 o Cruzeiro. A Portuguesa empata com o Leandro. Uma cena com versões de vários ângulos. O Leandro me empurrou, na hora ali, o Simão falou que não viu e acabou prejudicando a nossa equipe. Mas isso é normal, eu acho que dentro da área, como nós empurramos, eles também empurram, então isso do jogo é válido. Fábio Júnior é derrubado na área por Fabiano. Pela primeira vez, ele vai bater um pênalti com a camisa do Cruzeiro. E marca, é o 18º gol do Astro no campeonato. Agora eu tô super feliz, espero que daqui pra frente tenha mais peso se eu me bater ainda. A Portuguesa não quer ficar em desvantagem e manda uma na trave. O espetáculo empolga e envolve a multidão. O elenco de apoio é digno das grandes produções. Mais de 90 mil pagaram o ingresso. 100 mil no total. Um recorde de bilheteria. O melhor ainda está por vir. Fábio Júnior em velocidade máxima pela direita rola para Alex Alves. O toque é genial. O gol foi maravilhoso. Esse é porque eu tava no banco. Esse é porque a semana toda eu fiquei chateado. Só minha namorada pra me ajudar. Obrigado, amor. Eu sei só o tempo que eu passei na concentração e veste pra de jogo. Então eu tô emocionado. Eu acho que quando você trabalha firme, quando você quer, você consegue. Tchau, babe. Tchau, gente.